Olá, eu sou o PC da Ilabel Etiquetas e nesse vídeo vou mostrar para você como configurar uma etiqueta para impressão na impressora térmica Zebra. Se você tem alguma dúvida com relação à instalação dessa impressora, eu já gravei um vídeo ensinando como, vou deixar aqui no card. Bom, primeiramente você deve vir aqui no Windows, pesquisar por impressoras, selecionar a impressora térmica Zebra, preferências de impressão. E então aqui você escolhe o tamanho da etiqueta. Esse tamanho aqui tem que ser igual ao tamanho da etiqueta que você tem na impressora. Então primeiro você tem aqui a largura, definida em milímetros, e a altura, definida também em milímetros. Se você quiser inverter o sentido de impressão, pode alterar aqui em rotação. Zero grau, 90, 180 ou 270. Tendo feito isso, clique em OK e pronto, você configurou o tamanho da etiqueta a ser utilizada na impressora. Quando precisar de etiquetas e ribbons, lembre-se da Ilabel Etiquetas. Temos vários modelos à pronta entrega, vou deixar o link aqui na descrição. Obrigado! 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 Obrigado!